Livro narrado com execução de Cristiane Batista, inscreva-se, deixe sua curtida, grata. Cal Gustav Jung A Psicogênese da Esquizofrenia Conferência realizada na sessão de psiquiatria da reunião da Royal Society of Madison, aos 4 de abril de 1939, em Londres. Publicada no Journal of Mental Science LXXXV Londres, 1939, P99901 A tradução do inglês foi feita para a edição da obra completa por Hans K. L. Dorman. Há 20 anos, pronunciei perante esta mesma sociedade uma conferência sobre o problema da psicogênese e das doenças mentais. Era então presidente William McDougall, cuja recente morte todos nós lamentamos com pesar. Ainda hoje, poderia eu repetir sem hesitar o que disse então sobre a psicogênese, pois aquela conferência nenhum sinal ou efeitos notáveis deixou nos manuais ou nas clínicas. Embora seja avesso a repetições, parece-me impossível dizer algo de novo a respeito de um tema que, nesses vários anos, em nada mudou. Acumulei muita experiência, amadureci algumas conceituações, mas não posso dizer que meu ponto de vista tenha sofrido uma mudança radical. Na verdade, encontro-me na situação desconfortável daquele que acredita em alguma coisa com convicção, mas teme, por outro lado, ceder ao hábito de repetir velhas histórias. O problema da psicogênese é discutido há muito tempo, mas continua sendo um problema moderno, para não dizer ultramoderno. Hoje em dia, quase não há dúvida de que exista na base das neuruses alguma coisa orgânica fora de ordem, se bem que, há 30 anos atrás, no que diz respeito à histeria e às neuruses, isso não passa-se de uma vaga suspeita, mesmo para os mais entusiastas da anatomia cerebral. Mesmo assim, os peritos na matéria, em sua grande maioria, se viram obrigados a aceitar as causas psíquicas da histeria e das neuruses analogas. Contudo, no que concerne as doenças mentais e, em particular, a esquizofrenia, acredita-se, com unanimidade, que a etiologia seja fundamentalmente orgânica, apesar de não se ter podido comprovar a existência de lesões específicas das células cerebrais. Ainda hoje, a questão se a esquizofrenia em si pode lesar as células cerebrais não foi respondida de modo satisfatório, nem tampouco as questões mais específicas que visam a determinar em que medida as desintegrações orgânicas primárias podem ou não explicar a sintomatologia da esquizofrenia. Concordo inteiramente com Bleuler que a grande maioria dos sintomas é de natureza secundária e que suas causas são, sobretudo, psíquicas. Em relação aos sintomas primários, Bleuler supunha a existência de uma causa orgânica. Ele aponta como o sintoma primário um distúrbio particular no processo de associação. Segundo o seu ponto de vista, toda desintegração ocorre quando as associações aparecem particularmente mutiladas e desconexas. Ele recusa o conceito de Seiyung-Chu de Wernicke, devido às suas implicações anatômicas, e prefere empregar o termo esquizofrenia que evoca, de maneira clara, um distúrbio funcional. Esta espécie de distúrbio, ou qualquer outra semelhante, pode ser observada em vários tipos de estados delirantes. O próprio Bleuler demonstrou a importante semelhança entre as associações esquizofrênicas e os fenômenos de associação recorrentes nos sonhos e nos estados entre a vigília e o sono. Sua descrição deixa nítida a coincidência entre o sintoma primário e o estado de abaixemento nivel mental, investigado por Pierre Janetti. Esse estado nasce de uma típica faiblesse de Lavollonha. Desde que a força de vontade seja entendida como a principal força condutora e diretora de nossa vida mental, pode-se dizer então que o conceito de abaixemento de Janetti explica o estado psíquico em que uma sequência de pensamentos não é capaz de alcançar um desencadeamento lógico, ou é interrompida por conteúdos estranhos que não foram suficientemente inibidos. Embora Bleuler não cite expressamente Janetti, me parece que o abaixemento de Janetti corresponde, com precisão, à caracterização dos sintomas primários feita por Bleuler. É bem verdade que a hipótese de Janetti se aplica, fundamentalmente, à sintomatologia da histeria e demais neurúruses que, sem dúvida alguma, são psicogênicas, diferindo em absoluto da esquizofrenia. Todavia, existem algumas analogias entre o estado mental neurótico e o esquizofrênico que são dignas de nota. Ao investigar os testes de associação dos neuróticos, pode-se observar que as associações normais se veem perturbadas por intervenções espontâneas de conteúdos complexos, típicas do abaixemento. A dissociação pode chegar ao ponto de criar uma ou mais personalidades secundárias, onde cada uma delas parece possuir uma consciência própria. Mas a diferença fundamental entre a neurose e a esquizofrenia reside no fato de que a primeira preserva a unidade potencial da personalidade, unidade que pode, não apenas ser percebida pelo especialista, como também ser reconstituída por meio de hipnose, apesar da fragmentação da consciência. Isso já não acontece na esquizofrenia. Embora um teste comum de associação possa decorrer de maneira bem semelhante ao de um neurótico, um exame mais detalhado mostra que, no paciente esquizofrênico, a ligação entre o eu e os demais complexos encontra-se, às vezes mais, às vezes menos, inteiramente rompida. A cisão não é relativa e sim absoluta. Um paciente histérico pode sofrer de mania de perseguição muito próxima de uma verdadeira paranoia, A diferença, no entanto, consiste em que, no primeiro caso, o delírio ainda pode retornar ao controle da consciência, ao passo que, na paranoia, isso é impossível. De fato, uma neurose se caracteriza pela autonomia relativa de seus complexos. Já na esquizofrenia, os complexos se tornam fragmentos autônomos e independentes que não se reintegram na totalidade psíquica ou então se interligam, de modo inesperado, como se nada tivesse acontecido. Na esquizofrenia, a dissociação não é apenas muito mais séria, mas, com muita frequência, também irreversível. Não se trata, como no caso da neurose, de dissociações fluidas e mutáveis e sim de um espelho partido. A unidade da personalidade que, no caso da histeria, empresta um caráter humano e compreensível às personalidades secundárias, parte-se definitivamente em pedaços. Por exemplo, numa pessoa histérica com várias personalidades, existe uma colaboração tranquila e até ritmada entre elas, onde cada uma desempenha seu próprio papel sem molestar as demais. Pode-se intuir a presença de uns espíritas redor, de uma figura central, que dirige, de maneira quase racional, a cena em que as várias personalidades representam um drama mais ou menos sentimental. Cada personagem possui um nome sugestivo e um caráter determinado e todos são tão histéricos e sentimentais quanto a consciência do paciente. Num esquizofrênico, o quadro da cisão de personalidade é bem diferente. As figuras cíndidas possuem nomes e características banais, grotescas, caricaturais, e, em muitos aspectos, contestáveis. Além disso, não colaboram com a consciência do paciente. Não tem muito tato nem respeito pelos sentimentos. Ao contrário, intrometem-se e perturbam o tempo inteiro, atormentando o eu de inúmeras maneiras, todas são desagradáveis e chocantes, tanto em seu comportamento insolente e espalhafatoso quanto pela crueldade e obscenidade grotescas. Trata-se visivelmente de um caos de visões, vozes e tipos desconexos, todos de natureza violenta, estranha e incompreensível. Se ainda for possível falar de um drama, esse está fora do alcance de qualquer possibilidade de compreensão do paciente. Na maior parte dos casos, supera inclusive as possibilidades de compreensão do próprio médico, levando-o a duvidar das condições psíquicas de todo aquele que vê, nas ideias delirantes, mais do que simples loucura. As figuras autônomas escapam ao controle do eu a ponto de sua participação originária na estrutura psíquica do paciente desaparecer por completo. O abai-semen atinge um grau desconhecido na esfera das neurúruses. Enquanto que uma dissociação histérica é suplantada pela unidade da personalidade ainda em funcionamento, na esquizofrenia são justamente as bases da personalidade que se vêem abaladas. O abai-semen 1, provoca a perda de áreas completas de conteúdos, normalmente controlados, 2, provoca a fragmentação da personalidade, 3, impede que sequências normais de pensamentos se processem de modo coerente e se completem, 4, restringe a responsabilidade e a reação adequada do eu, 5, provoca ideias incompletas da realidade, permitindo então o aparecimento de reações emocionais insuficientes e inadequadas, 6, reduz o limiar da consciência e permite a entrada de conteúdos inconscientes que, em geral, estariam reprimidos, passando a penetrar na consciência sob a forma de invasões autônomas. Todos esses efeitos de abai-semen podem ser observados tanto na neurose como na esquizofrenia. Na neurose, porém, a unidade da personalidade é preservada mesmo que potencialmente, enquanto que, na esquizofrenia, é danificada de modo quase irreparável. Devido a esses danos fundamentais, a cisão da psique em elementos dissociados significa uma verdadeira destruição de suas relações anteriores. A psicogênese da esquizofrenia, de início, nos leva então a perguntar, Bläuler, pode-se considerar o sintoma primário, o abai-semen extremo, como consequência de um conflito psicológico e de outras dificuldades de natureza emocional. Acho desnecessário discutir a fundo, como Bläuler, se os sintomas secundários devem ou não sua existência e forma específicas a determinações psicológicas. Bläuler estava totalmente convencido de que sua forma e conteúdo, isto é, sua fenomenologia individual, era consequência de complexos emocionais. Concordo com Bläuler, cuja experiência com a psicogênese de sintomas secundários coincide com a minha, porque trabalhamos juntos, durante os anos que precederam seu famoso livro sobre a Dementia Praia Koch. Na verdade, já em 1903 comecei a analisar os casos de esquizofrenia para fins terapêuticos. Não existe qualquer dúvida sobre a determinação psicológica dos sintomas secundários. Sua estrutura e origem não diferem da estrutura e origem dos sintomas neuróticos, exceto por apresentarem todas as características de conteúdos psíquicos que não mais se encontram sob o controle da unidade da personalidade. De fato, não existe nenhum sintoma secundário que não dê sinais de um abaissement típico. Essa característica, no entanto, não depende da psicogênese, mas provem, exclusivamente, do sintoma primário. Ou, em outras palavras, as causas psicológicas só geram sintomas secundários com base em processos primários. Sendo assim, ao se tratar da questão sobre a psicogênese na esquizofrenia, os sintomas secundários podem ser abandonados. Existe apenas um problema no que se refere à psicogênese do estado primário, ou seja, do abaceme extremo que, do ponto de vista psicológico, constitui a raiz da desordem esquizofrênica. A questão é, existe alguma razão para se acreditar que as causas do abacemen sejam de ordem puramente psicológica? Como se sabe, um abacemen pode se dar por vários motivos, fadiga, sono normal, êxtase, febre, anemia, forte afeto, choque, doenças orgânicas no sistema nervoso central como também por psicologia de massa, mentalidade primitiva, fanatismo religioso e político, além de fatores constitutivos ou hereditários. A forma mais geral de abaceme não produz efeitos graves sobre a unidade da personalidade. Por isso é que todas as dissociações e fenômenos psíquicos que provem desse abacemen trazem a marca característica de uma personalidade intacta. As neuruses são consequências específicas de um abacemen, aparecendo geralmente de forma habitual ou crônica. Nos casos em que parecem ser a consequência de uma forma mais aguda, encontrar-se sempre uma disposição psicológica mais ou menos latente antes do abacemen, de maneira que esse surge apenas como causa condicional. Desse modo, é inquestionável que um abacemen, capaz de chegar a uma neurose, nasce de fatores exclusivamente psicológicos ou do entrelaçamento desses fatores com outros de ordem mais fisiológica. Todo abacemen, sobretudo aquele que conduz a uma neurose, significa em si mesmo o enfraquecimento do controle superior. A neurose é uma dissociação relativa, um conflito entre o eu e uma força contrária relacionada aos conteúdos inconscientes. Esses conteúdos perdem, às vezes mais, às vezes menos, a ligação com a totalidade psíquica, fragmentando-se, provocando com isso uma despotenciação da personalidade consciente. Por outro lado, o intenso conflito exprime um desejo igualmente intenso de recompor a ligação rompida. Na verdade, não ocorre um trabalho de colaboração, mas se sabe, ao menos, que um conflito violento ocupa o lugar de uma ligação positiva. Todo neurótico luta pela preservação e domínio da consciência e pela subjugação das forças inconscientes contrárias. Contudo, no momento em que o paciente se deixa invadir e guiar pelos estranhos conteúdos do inconsciente, ou seja, para dilutar, chegando a se identificar com os elementos mórbidos, ele fica exposto ao risco da esquizofrenia. O abacemen alcança então um grau funesto em que o eu perde toda a força para resistir à influência de um inconsciente aparentemente mais poderoso. A neurose se encontra aquém do ponto crítico, ao passo que a esquizofrenia se encontra além dele. Sem dúvida alguma, os motivos psicológicos podem provocar um abacemen que acaba se convertendo numa neurose. Uma neurose pode se aproximar do limiar perigoso, mas, de algum modo, ainda consegue se manter aquém dele. Caso ultrapasse este limiar, deixará de ser neurose. Mas será que podemos ter plena certeza de que uma neurose jamais ultrapassará o limiar perigoso? Sabemos que existem casos considerados durante anos como neuroses que, de súbito, ultrapassam as fronteiras, e o paciente se transforma inequivocamente num verdadeiro psicótico. O que teríamos a dizer sobre isso? Poderíamos dizer que se trata de um caso de psicose latente, que foi sempre uma psicose, escondida, velada ou camuflada por uma suposta neurose. Mas o que aconteceu na verdade? Durante muitos anos, o paciente lutou por preservar o eu, por manter o controle e a unidade de sua personalidade. No final, porém, desistiu, deixando-se vencer pelo invasor frente ao qual não é mais capaz de resistir. Não é que ele tenha sido simplesmente tomado por uma emoção violenta. Ele foi realmente tragado por uma maré de forças pudarussas invencíveis e por formas de pensamento muito além de qualquer emoção comum, ainda a mais violenta. Essas forças e conteúdos inconscientes já se encontravam presentes há muito tempo e ele conseguiu lutar contra eles durante anos com sucesso. Na verdade, esses conteúdos não existem apenas no paciente e sim no inconsciente de toda pessoa normal que, no entanto, tem a felicidade de não suspeitar disso. Eles não surgem do nada nem resultam, tampouco, da intoxicação de células cerebrais, mas constituem partes integrantes de nossa psique inconsciente. Manifestam-se da mesma forma ou de forma semelhante em inúmeros sonhos, produzidos durante períodos da vida que, aparentemente, nada tem de errado. Aparecem também nos sonhos de pessoas normais que jamais estiveram próximas de uma psicose. Todavia, se uma pessoa normal vive, de repente, um perigoso abaissêmen, os sonhos podem se apoderar de sua consciência, fazendo com que pense, sinta e aia como um doente mental. A pessoa ficará enlouquecida como o personagem de Andreev que acreditava poder ladrar para a lua sem perigo algum, pois sabia ser absolutamente normal. Mas com o tempo, ele foi perdendo a consciência mínima existente entre o normal e o louco a ponto de o outro lado o subjugar por completo e ele enlouquecer realmente. O que aconteceu foi que o paciente teve um leve ataque que muitas vezes não passa de um pânico súbito que o fez perder as esperanças ou duvidar de si mesmo, liberando o material reprimido como numa grande enchente. Em meus quase 40 anos de experiência, vi inúmeros casos de neurose que desenvolveram uma fase psicótica ou uma psicose duradoura. Suponhamos que esses casos fossem realmente casos de psicose latente velada sob o manto de uma neurose. O que significa de modo mais preciso uma psicose latente? Significa, em última instância, a possibilidade de alguém sofrer um distúrbio mental em algum momento de sua vida. A existência de materiais inconscientes estranhos não prova nada, pois esses mesmos materiais podem ser vistos nos neuróticos, nos pintores modernos, nos poetas e também na maior parte das pessoas normais que valorizam, com especial atenção, os seus sonhos. Além disso, existem paralelos muito sugestivos com a mitologia e o simbolismo de todos os povos e épocas. A possibilidade de uma psicose posterior nada tem a ver com a estranheza dos conteúdos inconscientes e sim com a condição de a pessoa suportar um certo pânico ou resistir à tensão crônica de uma psique que se encontra em luta consigo mesma. Com muita frequência, tratar-se simplesmente de um pequeno exagero, de uma gota d'água que faz com que o copo transborde, ou de uma faísca que explode o baril de pólvora. Sob a pressão de um abacema extremo, a totalidade psíquica se fragmenta em vários complexos e o complexo do eu deixa de desempenhar o papel principal, tornando-se apenas um dentre os outros de igual importância ou ainda mais importantes. Todos esses complexos se revestem de uma personalidade, embora permaneçam fragmentos. É fácil então compreender por que, numa tensão crônica, as pessoas se tornam intranquilas ou até completamente desmoralizadas, duvidando de suas esperanças e expectativas. Podemos entender também por que não são mais capazes de dominar sua força de vontade, seus afetos e pensamentos. Nesse tipo de estado mental, é bastante provável que um dos fragmentos da psique venha a alcançar um certo grau de autonomia. Sob esse aspecto, a esquizofrenia não se comporta diferentemente de um distúrbio puramente psicológico. Nesse estágio da sintomatologia, seria inútil procurar algo que fosse típico da doença. A dificuldade real começa quando a personalidade se desintegra e, em consequência, o complexo do eu renuncia à sua predominância normal. Como acabei de explicitar, não podemos comparar o que acontece na esquizofrenia com uma personalidade múltipla ou com certos fenômenos religiosos e místicos. O sintoma primário não parece mostrar nenhuma semelhança com qualquer tipo de distúrbio funcional. Tudo se passa como se as fundações da psique se descem, como se uma casa normal ruisse numa explosão ou terremoto. Faço intencionalmente essa comparação porque estas imagens correspondem à sintomatologia dos estados iniciais. Salie nos forneceu uma descrição muito viva desses trâmblios sinestesiques, comparando-os a explosões, tiros de pistola e outros ruídos violentos sobre a cabeça. Ao serem projetados, aparecem como terremotos, catástrofes cósmicas, queda de estrelas, fragmentação do Sol e da Lua, transformação dos homens em cadáveres, congelamento do universo, etc. Como afirmei, o sintoma primário não parece possuir nenhuma semelhança com qualquer espécie de distúrbio funcional, contudo ainda não me referi ao fenômeno do sonho. Os sonhos podem produzir imagens igualmente catastróficas. Eles mostram de tal maneira os estágios de desintegração pessoal que se poderia dizer, sem exagero, que o sujeito do sonho é um doente mental, ou que o sonho é um delírio que ocupou o lugar da consciência normal. Explicar o delírio como um sonho que se tornou realidade não é nenhuma metáfora. As fenomenologias do sonho e da esquizofrenia revelam certa proximidade e identidade, guardando, naturalmente, algumas diferenças. A primeira acontece durante o sono enquanto a outra no estado de vigília ou consciência. O sono é também um abaixemento nível e ao mental que provoca um esquecimento maior ou menor do eu. Contudo, o mecanismo psíquico que causa a dissolução e a desintegração da consciência durante o sono ainda é uma função normal que se encontra, praticamente, sob o domínio da vontade. Já na esquizofrenia, temos a impressão de que essa função se perfaz de maneira a provocar um estado semelhante ao sono em que a consciência fica reduzida ao plano do sonho ou então que os sonhos se intensificam, tornando-se equivalentes à consciência. Mesmo sabendo que o sintoma primário surge com o auxílio de uma função normal sempre presente, ainda é preciso esclarecer porque aparece um estado doentio e não a consequência normal do sono. Devemos ainda frisar que o sintoma primário não gera propriamente o sono, mas algo que perturba o sono, isto é, o sonho. Os sonhos decorrem de uma dissolução incompleta da consciência ou de um estado de excitação do inconsciente, cuja interferência abala o sono. O sono é perturbado quando muitas partes da consciência se mantêm em movimento ou quando existem conteúdos inconscientes com uma carga muito grande de energia que ultrapassam o limiar, criando um estado relativamente consciente. Por isso, alguns sonhos podem ser explicados como remanescentes de impressões conscientes, enquanto outros provem diretamente de fontes inconscientes que jamais chegaram à consciência. Os sonhos do primeiro tipo possuem um caráter pessoal, adequando-se, em geral, a uma psicologia pessoal, os do segundo possuem um caráter coletivo, evocando imagens predominantemente mitológicas, lendárias ou arcaicas em geral. Para explicar esse tipo de sonho é necessário considerar o simbolismo histórico e primitivo. As duas espécies de sonho estão espelhadas na sintomatologia da esquizofrenia. Da mesma maneira que os sonhos normais, a esquizofrenia apresenta uma mistura de material pessoal e coletivo, com a diferença de que parece haver uma predominância do material coletivo. Isso é particularmente visível nos estados conhecidos como estados oníricos ou delirantes e na peranoia, e também nas fases catatônicas, desde que se consiga penetrar nas experiências interiores desses pacientes. Em condições normais, os sonhos importantes aparecem sempre que o material coletivo predomina. Os primitivos chamam esses sonhos de grandes sonhos, atribuindo-lhes uma importância para toda a tribo. O mesmo se pode observar na Grécia e Roma antigas, onde tais sonhos eram narrados no Areópago e no Senado. Em geral, estes sonhos surgem em momentos e períodos decisivos da vida na infância, dos 3 aos 7 anos, na puberdade, dos 14 aos 16, no período adulto, dos 20 aos 25, na idade madura, dos 35 aos 40, e antes da morte, aparecendo também durante situações psicológicas particularmente importantes. Parece que esses sonhos ocorreram nos momentos em que os antigos e os primitivos sentiam a necessidade de realizar certos ritos religiosos ou mágicos, a fim de alcançarem resultados positivos ou agradarem aos deuses. Podemos supor com segurança que os assuntos ou as preocupações pessoais importantes explicam os sonhos pessoais. Mas quando se trata de sonhos coletivos, vemos-nos diante de um terreno menos seguro, já que suas imagens inacreditáveis e arcaicas não podem ser reconduzidas às fontes pessoais. A história dos símbolos oferece, no entanto, paralelos absolutamente surpreendentes e esclarecedores sem o que não poderíamos fazer a experiência do significado valioso desses sonhos. Esse fato deixa claro como a formação do psiquiatra é insuficiente. Sem um conhecimento penetrante dos símbolos históricos e étnicos tornasse, naturalmente, impossível apreciar a importância da psicologia comparativa para a teoria dos delírios. Mal havíamos iniciado a análise qualitativa da esquizofrenia na clínica psiquiátrica de Zurique, reconhecemos, de imediato, a necessidade desse tipo de informação adicional. De certo, começamos por uma psicologia inteiramente personalista, sobretudo a representada por Freud. Mas logo percebemos que a psique humana é, em sua estrutura fundamental, tão pouco personalista como o corpo, constituindo muito mais uma herança universal. A lógica do intelecto, a raizão do quer, as emoções, os instintos, as imagens e formas estruturantes da imaginação possuem muito mais semelhança com a exposição kantiana das categorias a priori, ou com a ideia de Platão do que com os deslizes, circunstancialidades, rilmars e singularidades de nossa mente pessoal. Na esquizofrenia, em particular, encontramos uma quantidade enorme de símbolos coletivos, ao passo que seu número é bem menor na neurose que apresenta, à exceção de alguns poucos casos, uma psicologia predominantemente pessoal. O fato de a esquizofrenia desfazer os fundamentos da psique explica o excesso de símbolos coletivos que constituem a estrutura fundamental da personalidade. A partir desse ponto de vista, podemos concluir que, por apresentar um material arcaico, a esquizofrenia tem todas as características de um grande sonho ou, em outras palavras, consiste num acontecimento importante, evidenciando as mesmas particularidades numinossas que, nas culturas primitivas, pertencem ao ritual mágico. De fato, o doente mental sempre gostou do privilégio de ser um possuído pelos espíritos ou perseguido por um demônio. Na verdade, essa descrição interpreta corretamente o estado psíquico de uma pessoa assim, na medida em que é mesmo assaltada por fisionomias e formas de pensamento autônomas. Além disso, a valorização primitiva da doença mental acentua uma característica especial que não pode ser esquecida, o primitivo atribui a personalidade, a iniciativa e a intenção ao inconsciente interpretando assim mais uma vez com exatidão o que se passa. Segundo o ponto de vista primitivo, é bem claro que o inconsciente se apoderou do eu, através de seus próprios impulsos. Sendo assim, não é o eu que enfraquece, mas o inconsciente que se fortalece com a presença do demônio. O primitivo, portanto, não busca a causa do distúrbio mental num enfraquecimento primário da consciência, mas no fortalecimento extraordinário do inconsciente. Confesso que é muito difícil decidir se a causa primária é um enfraquecimento da consciência ou um fortalecimento do inconsciente. A segunda possibilidade não pode ser simplesmente excluída, pois, na esquizofrenia, o material arcaico, extremamente rico, é expressão de uma mentalidade ainda mais infantil e primitiva. Pode-se então tratar de atavismo. Considero com seriedade a possibilidade de uma espécie de inibição do desenvolvimento onde uma quantidade maior do que o normal de psicologia primitiva permanece intacta, não se adequando às condições modernas. É natural que, sob tais condições, uma parte considerável da psique não consiga seguir o passo do progresso normal da consciência. Com o passar dos anos, o distanciamento entre o inconsciente e a consciência aumenta, gerando, então, um conflito, de início latente. Se, no entanto, um esforço especial de adaptação for exigido e a consciência tiver que recorrer às suas fontes inconscientes, o conflito se manifesta, a mente primitiva, até então latente, e rompe, de repente, com conteúdos por demais incompreensíveis e estranhos para serem assimilados. Num grande número de casos, esse momento marca o início de uma psicose. Não podemos nos esquecer de que muitos pacientes dão a impressão de possuir uma consciência moderna, bastante desenvolvida e, muitas vezes, especialmente concentrada, racional e obstinada. Contudo, esse tipo de consciência pode rapidamente apresentar sinais de uma natureza defensiva, o que significa um sintoma de fraqueza e não de fortalecimento. É possível que, na esquizofrenia, a consciência normal se depare com um inconsciente extremamente forte ou então que a consciência seja fraca e incapaz de deter a influência do material inconsciente. Na prática, devo mesmo considerar dois tipos de esquizofrenia, uma de consciência fraca e outra de inconsciente forte. Podemos estabelecer aqui uma certa analogia com as neuruses onde também encontramos pacientes caracterizados por uma consciência fraca e pouca força de vontade, e outros com acentuada energia provocada por uma determinação inconsciente quase que superpoderosa. Esse é o caso, em especial, de impulsos criadores, artísticos ou outros, que estão atrelados a incompatibilidades inconscientes. Voltando à pergunta inicial acerca da psicogênese e da esquizofrenia, percebemos como o problema é complexo. Em todo caso, devemos ter sempre em mente que o termo psicogênese designa duas coisas distintas, 1, uma origem exclusivamente psicológica, 2, um número de condições psicológicas. Discutimos o segundo ponto, mas ainda não tocamos no primeiro. Este considera a psicogênese na perspectiva de uma causa eficiente. A pergunta que então se coloca é a seguinte, a causa da esquizofrenia é ou não única e absolutamente psicológica? Como sabemos, em todos os campos da medicina, esse tipo de questão é mais do que embaraçante, podendo ser respondida somente em pouquíssimos casos. A etiologia comum repousa sobre o concurso de condições distintas. Foi por isso, Elias, que as palavras causalidade e causa foram retiradas do vocabulário médico e substituídas por condicionalismo. Concordo plenamente com essa medida, já que é impossível provar, ainda que de modo aproximativo, se a esquizofrenia é, primariamente, uma doença orgânica ou uma doença de origem psicológica. Embora possamos suspeitar com várias razões da natureza orgânica do sintoma primário, não podemos ignorar o fato comprovado de que muitos casos têm origem por ocasião de um choque emocional, de uma decepção, de uma situação difícil ou modificação do destino etc., e que, além disso, muitas recaídas e melhoras se devem a condições psicológicas. Assim, como julgar o caso que relatarei a seguir. Um jovem estudante viveu uma grande decepção em sua vida amorosa. Sofreu um ataque de catatonia, recuperando-se alguns meses depois. Concluiu então seus estudos e alcançou muito sucesso na profissão. Passados alguns anos, retomou Azuriki onde havia vivido seu caso de amor. Teve, imediatamente, um novo ataque muito semelhante ao primeiro. Acreditava ter visto a moça em algum lugar. Recuperou-se e evitou, durante muito tempo, a cidade. Mais tarde voltou novamente e, em alguns dias, sofreu um outro ataque com a impressão de ter visto a moça, agora com um filho. Meu mestre Ildin Bleuler costumava dizer que uma causa psicológica pode somente produzir os sintomas da doença, mas nunca o sofrimento em si. Esta afirmação pode ser de muita profundidade ou então bastante superficial. Em todo caso, ela deixa bem nítido o dilema do psiquiatra. pode se achar uma coisa muito inteligente dizer que nosso paciente voltou a Azuriki quando sentiu a aproximação da doença. Contudo, não se pode negar que ele amava muito a moça. Jamais teve contato com outra mulher e seus pensamentos estavam sempre voltados para Azuriki. O que há de mais natural do que o desejo de rever de vez em quando as ruas e casas em que a encontrou, mostrando, assim, sua nostalgia insuperável. Seria isso insanidade? Além do mais, não sabemos que aventuras e êxtases ele viveu em sua perturbação mental, que esperanças estimulantes o seduziram a reviver o que acontecerá. Tratei certa vez de uma moça esquizofrênica que disse o quanto me odiava por eu lhe impossibilitar uma volta à sua bela psicose. Meus colegas, ao saberem disso, disseram, este não pode ser um caso de esquizofrenia, sem saber que eles mesmos haviam feito o seu diagnóstico, pois não suspeitavam de que se tratava da mesma paciente. devemos então afirmar que nosso paciente adoeceu antes de se ter apaixonado ou antes de ter vindo a Zurique. Desse modo, fazemos a constatação paradoxal de que ele já se encontrava doente quando era normal e de que, por causa da doença, é que ele se apaixonou e voltou ao lugar fatídico. ou será que devemos dizer que o choque do sofrimento amoroso foi tão grande que ele, ao invés de cometer um suicídio, enlouqueceu, voltando para o lugar de suas lembranças e nostalgia incuráveis. Mas alguém naturalmente poderá objetar que nem toda pessoa enlouquece por causa de uma decepção amorosa. É evidente que não. Tampouco quanto é certo que nem toda pessoa se suicida, se apaixona de maneira tão extremada ou permanece sempre fiel ao primeiro amor. Devemos então suspeitar de uma fraqueza orgânica da qual não temos uma prova concreta ou responsabilizar a paixão por todos os sintomas existentes. As vastas consequências do abaceme inicial constituem uma objeção importante à hipótese de uma origem puramente psicológica. Infelizmente, quase tudo que sabemos a respeito do sintoma primário e de sua possível natureza orgânica são apenas interrogações inúmeras, ao passo que nosso conhecimento sobre as possíveis condições psicogênicas se fundamentam em fatos cuidadosamente observados. na verdade, existem casos orgânicos de edemas cerebrais de consequências fatais. Mas como constituem um número muito pequeno, não podemos afirmar com segurança se esse tipo de doença pode receber o nome de esquizofrenia. Um importante argumento contra a psicogênese da esquizofrenia é o seu péssimo prognóstico, incurabilidade e demência final. Mas como afirmei, há mais de 20 anos atrás, as estatísticas clínicas são feitas, sobretudo, com base na seleção dos poores casos que exclui os casos menos graves. Dois fatos me impressionaram muito ao longo de minha atividade como psiquiatra e psicoterapeuta. um desrespeito à profunda transformação sofrida pela maior parte dos hospícios nesse tempo. A maioria dos catatúnicos totalmente degenerados desapareceu por completo apenas porque lhes foi dada uma ocupação. O outro fato que me impressionou foi a descoberta que fiz logo no início de minha prática psicoterapêutica, o grande número de esquizofrênicos existentes fora das clínicas psiquiátricas. Esses casos estão, em parte, camuflados como delirios de perseguição, neurúruses obsessivas, fobias e esterias e evitam, ao máximo, a proximidade com o hospício. São pacientes que insistem muito no tratamento. Como fiel discípulo de Bleuler, investigava os casos que não chegavam à clínica, mas que, antes do tratamento, tinham sido reconhecidos como casos de esquizofrenia. Embora me sentisse sem nenhum recurso científico para tratá-los, persistia no tratamento a ponto de me dizerem que não podiam ser casos de esquizofrenia. Existem muitas psicoses letontas, algumas não muito letontas, contudo só muito poucas podem, em condições favoráveis, ser submetidas à análise psicológica, alcançando, muitas vezes, apenas resultados sofríveis. Mesmo quando não tenho muita esperança em relação a um paciente, tento lhe oferecer o máximo de psicologia possível, pois vi muitos casos em que, devido a um aumento do entendimento psicológico, o prognóstico melhorou e os ataques posteriores foram menos graves. Ao menos era o que parecia. Os senhores sabem como é difícil emitir um julgamento sobre esse assunto. Nestes casos em que nos vemos continuamente assaltados pela dúvida e onde todo trabalho é pioneiro, devemos confiar bastante na própria intuição e seguir nossos sentimentos, apesar de todos os riscos de se cometer um erro. Fazer um diagnóstico correto ou confirmar o péssimo prognóstico constituem os aspectos menos importantes da atividade médica. Isso pode até mesmo sufocar o entusiasmo que, na psicoterapia, é o segredo do sucesso. Os resultados alcançados pela terapia ocupacional nos hospícios mostraram claramente que o estado dos casos considerados sem esperança pode melhorar muitíssimo. Também os casos menos graves que não chegam à clínica psiquiátrica podem chegar a resultados bastante encorajadores através da psicoterapia ocupacional. Não quero parecer otimista em excesso. Muitas vezes, pouco ou quase nada pode ser feito. Há cerca de 14 anos, trato de uma mulher que tem agora 64 anos. Não a vejo mais do que 15 vezes por ano. Ela é esquizofrênica e por duas vezes foi trazida para a clínica com uma psicose aguda, aí permanecendo por muitos meses. Ouvia inúmeras vozes que se distribuíam por todo seu corpo. Consegui encontrar uma voz bastante racional e útil. Tentei aperfeiçoá-la e o resultado foi que o lado direito do corpo livrou-se das vozes há dois anos. Apenas o lado esquerdo continuou sob o jugo do inconsciente. Depois disso não sofreu novos ataques. Infelizmente, ela não é inteligente e tem uma mentalidade medieval primitiva. Só consegui estabelecer com ela uma boa relação, adaptando minha terminologia à terminologia do primeiro período da idade média não havia mais alucinações, apenas diabo e bruxaria. Embora não se trate de um caso excepcional, pude descobrir que sempre tenho muito a aprender com os pacientes mais graves e mesmo com os casos impossíveis. Trato destes como se não fossem orgânicos e sim psicogênicos e como se pudesse curá-los, utilizando meios puramente psicológicos. Confesso que não consigo imaginar de que maneira alguma coisa puramente psíquica possa causar um abacema incapaz de destruir a unidade psicológica, muitas vezes, sem deixar qualquer chance de cura. Sei, contudo, através de todos esses anos de experiência, não apenas que a maioria avassaladora dos sintomas é determinada psicologicamente como também que um número não computado de casos está sob a influência de fatores psíquicos ou relacionados a eles de algum modo. No caso da neurose, esses fatores seriam considerados, sem nenhuma hesitação, como causas. No entanto, como a anamnesia correta só consegue ser descoberta após muitos meses de trabalho cuidadoso mesmo numa neurose, as estatísticas não mencionam nada sobre esses aspectos. Na anamnesia psiquiátrica, predomina uma falta de conhecimento psicológico, na maior parte das vezes, assustadora. Com isso não quero dizer que o clínico deva saber alguma coisa de psicologia, mas, sobretudo, que se o psiquiatra quiser exercer a psicoterapia, ele precisa necessariamente de uma formação psicológica correta. Infelizmente, o que chamamos de psicologia médica consiste numa visão muito unilateral. Ela fornece, talvez, um certo conhecimento acerca dos complexos mais correntes, mais sabe muito pouco do que acontece fora do âmbito da medicina propriamente dita. A psicologia não consiste em métodos simples e práticos de medicina. Está mais ligada à história da civilização, à filosofia, à religião e, em especial, à mentalidade primitiva. A mente patológica constitui uma vasta região praticamente inexplorada se a compararmos com o que se tem feito no campo da biologia, da anatomia e da psicologia da esquizofrenia, que recebem toda a atenção. Com todo esse trabalho, que conhecimentos seguros foram conquistados em relação à hereditariedade e à natureza dos sintomas primários? Diria, se o lado psíquico da esquizofrenia foi abordado adequadamente, vamos então discutir mais uma vez a questão da psicogênese. psicogênese.